O reitor Vomir Amado abriu o semestre letivo do curso de teologia. A graduação é oferecida em parceria com o Instituto Santa Cruz. A missa de abertura do semestre letivo no Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Washington Cruz. O reitor Vomir Amado foi convidado para ministrar a aula inaugural do curso de teologia com o tema Laudato Si. Esse documento trata das questões ambientais em todo o planeta. E de um modo muito especial aqui no Instituto de Filosofia e Teologia, claro que nós vamos enfatizar todas as implicações pastorais e teológicas do documento para a vida da igreja, para a formação presbiteral, para a formação de lideranças pastorais, para a vida cristã. Enfim, implicações do compromisso ambiental, da conversão ambiental e suas respectivas consequências para a vida social. Em todo o Brasil, o Seminário Santa Cruz já tem um século e meio de história formando novos sacerdotes. Localizado na região leste e em parceria com a PUC Goiás, o Instituto Santa Cruz se consolidou ao longo dos anos com o curso de teologia. Dom Alston Cruz deixou uma mensagem aos futuros padres que serão formados aqui. A mensagem que eu deixo para eles é que se deixem guiar pelo Espírito Santo. O estudo é mental, é fruto da vontade. Quem não quer e quem não pensa, não estuda e não aprende nada. Mas além disso, que é uma realidade natural, tem a realidade espiritual, sobrenatural, que é o Espírito Santo. Que eles possam, professores e alunos, gozar da luz do Espírito Santo neste ano acadêmico e assim possam tirar proveito do estudo que farão.